Eu faço, estou me sentindo muito envergonhada com as coisas dessas, estou me sentindo nojo, raiva. Nunca pensei que uma coisa dessa ia acontecer comigo. A adolescente de 14 anos foi violentada pelo próprio tio. O abuso aconteceu na casa onde a menina mora com os tios há cerca de um ano. A garota veio da cidade de Porangatu, que fica a 395 quilômetros de Goiânia, para estudar. O Eliton Rocha de Almeida aproveitou que a mulher dele está de resguardo do terceiro filho no hospital materno infantil. Ameaçou a garota com essa faca e cometeu o crime. Eu fui no tanque, lavam as vasilhas, foi que ele pegou a faca, que é a filha dele mais nova, veio atrás e falou faca. Quando eu virei ele já grudou no meu braço e me pegou e eu me solto. Ele falou, se você gritar eu te mato aqui agora. Se você gritar eu vou te matar. Aí eu falei assim, o Eliton para, vamos conversar. Ele falou, não vamos conversar, vamos para o quarto agora. Eu falei, o Eliton não, por favor, não faz isso. Aí ele me pegou no colo e enquanto isso eu estava batendo nele e falando, me solta, o Eliton me solta. Aí ele pegou e foi, me levou para o quarto, chegou lá no quarto e ele me mandou eu tirar a roupa. E se eu não tirasse a roupa ele me matava. E ele fez eu ter que tirar a roupa e ter que fazer aquilo com ele. Ele nega as acusações. Não fiz nada com essa menina, jamais eu vou fazer. Com essa menina ela tem o que, tem oito anos que eu sou casada com a tia dela. Não fiz nada, sério mesmo. Qual seria o motivo para ela poder então estar te denunciando assim? Puxa vida dessa menina para vocês verem. Lá em Porongatu, ela veio para aqui, para Goiânia, porque lá em Porongatu a avó e o avô não dão conta. Porque ela já foi conselho tutelar, já foi, bebia. Essa não teria sido a primeira vez que o comerciante tentou seduzir a adolescente, que com a ajuda de um vizinho registrou um boletim de ocorrência no conselho tutelar. Cheguei no conselho tutelar, a conselheira tinha falado bem assim para mim, Chico, como é que você criou uma cobra dessa na sua casa? Sendo que eu estava certa, ninguém acreditou em mim no começo, só vieram acreditar hoje quando já tinha acontecido, que eu consegui me livrar dele. Segundo ele, a invenção dela, né? Mas ele tem passagem sim, ele tem passagem por furto. Como que fica a situação dele agora? Bom, ele vai ser autuado em flagrante, que é na delegacia da mulher, né? E daqui para frente ele vai ser encaminhado aí para a CPP e vai ficar aos cuidados da justiça. Vamos ver a nova lei, vamos ver a nova lei, se esse rapaz vai ficar preso. Pela entrevista da menina aí, pela entrevista da menina, parece que ela está dizendo a verdade. O rapaz ficou muito bravo, né? Agora, basta a polícia investigar. A polícia tem que investigar. Se houve a conjunção carnal, todos os exames podem ser feitos. Inclusive, se foi esse homem mesmo. Se bem que esse instituto criminalístico nosso também está uma baderna, uma farra do boi, viu? Não tem nada que funcione naquele instituto criminalístico, viu? Eu falo assim, entusiasmado...